Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo vocês mais um vídeo E galera, vamos lá para mais uma turagem do carro da nova DLC que veio Esse aqui é o Cheval Taipan, mano E vamos mostrar aqui o valor dele Ele é um pouquinho caro, tá? Já vou avisando Ele é 1.980.000, é 2 milhões de dólares aí no GTA E mano, eu não gostei desse carro, velho, sério O Pokémon dei com ele, ele é o típico super banheiro, vamos assim dizer, né mano? A traseira dele é muito grande, eu não gostei dele para virar Mas vamos tirar ele aqui então e vai ter sim speedtest com ele já que ele é um super, tá certo? Para quem não viu, tá saindo aí no canal os speedtest com o Kone Zag One Que é o Entity XXR E tá saindo aí, vai ter uns cards aí em cima, clica aí para você ver E bora atender aqui, mano, vou colocar aqui freios de corrida Para-choque, vamos lá então Para-choque dianteiro, primário, secundário, estendido De competição, vou colocar, velho Coloquei de competição traseiro Vou colocar o Tani, né? Que é o último lá, então Nem preciso ficar vendo Chassi Saída de ar lateral carbono Pode ser Motor Esse é o nível 4 Escapamento Du... Achei legal esse Explosivo não Capô Vamos ver aqui, ó Com saída de ar sutil Saída de ar grande Capô flecha Capô ventilado Cor secundária Carbono Performance Achei legal esse flecha, mano Vou deixar esse flecha aqui Buzina Ah, vou pôr não Não vou gastar dinheiro com isso Luzes Vamos colocar aqui faróis 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 Eu ia falar faróis De xenon Neon Vou colocar neon, sim E se o Diego reclamar que eu vou colocar neon Estou nem aí também, né, Diego? Bom Vou colocar aqui, ó Frente, lado e atrás Cor do neon Eu estou pensando Esse carro aqui Colocar uma cor É, meio que diferente Vamos ver aqui, ó Retrovisores Secundária Tá, vou deixar carbono Retrovisor de carbono Placa Vamos colocar uma preta Dessa vez Colocar preto Pintura Cor principal Vamos ver como fica a laranja Ó, fica bonito até a laranja, hein Metálico Vamos ver aqui Nossa, verde e lima Fica bonito pra caramba, velho Vamos ver aqui uma outra cor Estou pensando em colocar um azul da meia-noite Olha que bonito que fica, mano Meu Pelo amor de Deus Azul da meia-noite Coloquei E cor secundária Agora eu estou pensando Uma cor bem simples Azul Vamos ver como fica um azul ultra Fica bonito, hein Mas estou pensando em uma outra cor Pra dar um contraste diferente Eu gosto pra caramba De azul da meia-noite com branco, velho Qual que é? Branco gelo Ou geada? Gelo Tem que ser gelo Tá aí Branco gelo Cor interna Não vai mudar muito Vou colocar um branco gelo aí Só pra, né Dar Aquele contraste com a cor de fora Vamos em teto Olha só Carbono Com scope Com scope carbono Teto ventilado Um Do... Nossa, ficou bonito, hein Meu Deus do céu E ventilado carbono Sincero, eu gostei desse carbono, velho Tá aí Eu coloquei esse carbono Vender Um milhão e duzentos e sessenta mil Não vou vender Saias Estendida Primária Secundária Uhum Mostra quase nada Com a cor secundária Também não Vou colocar esse de Tani Então Mostra quase nada ali, velho Spoiler I guesser Spoiler Aerofólio personalizado Ali Vai ter cheval ali Reto Flow LM GT Mas eu vou deixar esse GT Mesmo Colocar esse GT Suspensão Pode rebaixar aí A vontade Transmissão De corrida Pode colocar também Turbo Pode colocar aí Por favor, né Pra dar aquela velocidade máxima Roda Tipo de roda Eu acho que eu vou colocar essa aqui, ó Sempre coloco de carbono Eu acho mais bonito isso aqui, velho Acho que essa aqui combinou Cor da roda Vamos colocar Colocar um preto carbono mesmo Deixar a roda full preto, mano Curto pra caramba a roda preta Sai do pneu personalizado Mereza do pneu Prova de balas E Que mais? Fumaça do pneu Ah, não vai fazer diferença Vamos colocar a preta então, né, mano Só pra Falar que não colocou E agora Vou colocar nesse aqui Um fumê Escuro Full escuro Tá aí Totalmente escuro E só tem uma coisa aqui Pra gente arrumar Que é as luzes Vou colocar aqui Neon Cor do neon E eu acho que eu vou colocar Um azul elétrico Tá aí Azul elétrico Gostei pra caramba do carro, mano Da tunagem Vamos ver se ele mudou alguma coisa Daquilo que eu Que eu falei, né, velho Vamos ver aqui Saindo da loção dos customs Vamos lá Por favor, carro Me impressione Ah, a velocidade Eu percebi que aumentou Um pouquinho Só que pra virar Continua a mesma porcaria Que tava, viu Meu Deus do céu Ele Você percebe que ele é muito pesado Dirigindo ele, velho Dá pra perceber isso De cara já Mas a velocidade dele Até que tá boa O interior dele é bonito Pra caramba, mano Parece um interior Desportivo Só que ele é um super Mas eu gostei dele Mas eu gostei dele até, velho A única coisa que ele é ruim É que ele não vira muito Né, mano Pra corrida Eu acho que isso aí Não vai ser bom, não Tem que ver a estabilidade dele Instável Ele não é tanto Eu percebo que de vez Quando ele sai um pouquinho Do chão ali Mas Mas é bom Até Tem que ver em corrida E como que ele vai ser Nos Wall Ride Loop Essas corridas aí Da vida, tá certo? Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de saber Não esquece Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa aí o sininho De notificações Não esquece de deixar o like Por quê? Porque o YouTube agora Não tá te enviando mais notificação Daqueles vídeos que você assiste E não deixa o like Então não basta você visualizar Agora você tem que deixar Seu like pro YouTube Entender que você tá gostando Dos vídeos e assim Te mandar uma notificação A cada vídeo novo que sair Tá certo? Não sei, mano Vou ficando por aqui Até mais Falou, tchau, fui Eu ia tentar voar ali Mas deu errado E até o próximo vídeo Fui! Fui!